Lançamento do FATUG DA HULUG para a implementação de um BACBIT-LAG para a aldeia Macos, Sucutaroman, Posto Administrativo Fato Lulic, Município Cova Lima. A atividade representa um BACBIT-LAG que se implementa em município Cova Lima para a composta do Posto Administrativo Fato Lulic, uma unidade em Zuma Lai, uma unidade Ruanul-Rusinhat, Sua Vila Unidade Sandro-Sin Lima, Maucatar Unidade Sandro-Sin-Rua. Forrem Unidade Sandro-Sin-Rua Fatumia Sia Notilomar Unidade Sandro-Sin-Rua. Além da Né, Vice-Ministro Rony Eki Pemos hala inauguração do sistema Bemos e a suku referência. Diretora PNDES, Claudina Soares Pinto, informa que o Governo de esse Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco se construiu uma BACBIT-LAG em município Cova Lima com o orçamento R$ 2 milhão e da Resin. O projeto do sistema Bemos grafitação devem financiar o orçamento e também terá financiamento se o Governo presteu a Austrália. A autoridade local não beneficiaram o Sira a seu agradecimento para o Governo também apoia a uma BACBIT-LAG. Hala lançamento de uma BACBIT-LAG devem ser o posto faturlico de uma Nen ou em liga o aldeia Macos. Segundo, hala lançamento de inauguração Bemos. O Governo de Comunidade Nacional é o orçamento do sistema BACBIT-LAG. O programa de NB que devem implementar o posto faturlico. Mas que durante a pandemia COVID-19, o programa de NB que devem implementar e o comandante sinto recuperador da economia e a nível posto. Agradeço para o Governo. O Governo é o nome. O nome é o nome é o nome é o nome é o nome. Vice-Ministro de Administração Estatal em torresão, o Governo se continua a desenvolver áreas remotas e o programa PNDES. O desenvolvimento é o nome é o teoria de Pantarei. Não é o nome é o nome é o perfeito, mas o desenvolvimento é o perfeito. Sempre é o mudança. Sempre é o mudança. Tem o capacidade orçamento do Ministro Administração Estatal em torresão de PNDES Tipo rua, Macanesan. Tipo ida, 4x8 m². NBC inclui quarto tolo, sala ida, no dapur ida. No tipo ida selo, 3x7 m². NBC inclui quarto rua, sala ida, no dapur ida. Abram Amaral, Zaymondo Santos, GMN.